Olha que minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha pessoa A minha mãe naquele dia me falou tudo Parece que ela conhecia cada pedra que me apoiou nos pés E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, você que esse mundo interesseu Eu sei que ela nunca compreendeu o teu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e me quer doar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me trocaria E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha pessoa E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha pessoa E a minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha mãe na porta Não, não, não.